Jornais Sérvios rende-se ao futebol da Seleção Brasileira. Na publicação, Potência Mundial deu aula. Deixe o seu like para nos ajudar. Publicação logo após o fim do 2x0 do Brasil, falam sobre o retorno à realidade após uma vitória feito com dois gols de Richarlison, com assistência de Vinícius Júnior. Jornais da Sérvia tratam da derrota para a Seleção Brasileira por 2x0 nesta quinta-feira, 24 de novembro de 2022, pela primeira rodada do Grupo G. Com bastante reverência, enquanto o jornal Telegram colocou em sua manchete que revés aconteceu para uma potência mundial. O RTS Veste disse que o Brasil deu aula ao futebol de partida da Copa do Mundo em 2022. O RTS Veste afirmou que a Seleção Brasileira de Classe mostrou a classe para chegar aos seus dois gols, enquanto a Sérvia mostrou polvo na estreia da Copa do Mundo. O texto também analisou que esperava-se muito do primeiro jogo das águias do Mundial, mas que o Brasil mostrou que é um time muito melhor e que a vitória brasileira por 2x0 foi construída de forma muito convincente. O jornal de Belgrado, capital da Sérvia, lembrou aos seus leitores que a seleção do país terá chance de redimir no dia 28 de novembro, quando enfrentaram a seleção de Camarões pela segunda rodada do Grupo G. O Telegrafo, por sua vez, seguiu a linha parecida ao dizer que a derrota para o Brasil trouxe aos sérvios a realidade de volta. O periódico começou seu texto afirmando que existia uma crença no país de que era possível derrotar o primeiro favorito ao título mundial logo na estreia, mas que esse sonho não ganhou força nenhum no momento da partida. O Telegrafo também afirmou que os dois gols de Richarlison confirmaram o domínio total da seleção brasileira e que o atacante do Tottenham ganhará as manchetes do mundo todo com merecimento. Outro site, Sérvio, o B92, colocou na sua manchete O Brasil é forte demais para a Sérvia, chamado a seleção brasileira, pentacampeã do planeta, a crônica do jornal afirmou que a seleção chegou merecidamente ao triunfo. Sobre a Sérvia, sobre o segundo gol de Richarlison de vôlei, a definição usada foi particularmente bonito, acrobático. O Brasil começou a busca pelo Hexa com vitórias sobre a Sérvia 2x0 no estádio Lusayu, em Doha, no Catar. O grande nome da estreia da seleção na Copa do Mundo foi Richarlison, o autor dos dois gols nesta quinta-feira, sendo um deles um golaço de vôlei. O ponto preocupante é Neymar, que saiu do campo chorando e já começou o tratamento com gelo no tornozelou. O Brasil termina a primeira rodada como líder do Grupo G com 3 pontos. Empatando com a Suíça mais à frente, com saldo de gols 2x1, Camarões e Sérvia zerados. Vem na sequência. Um abraço a todos, deixa o seu coraçãozinho, deixa o seu like. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.